30 policiais participaram da operação denominada contra-ataque. De acordo com a delegada que coordenou as investigações, há vários indícios da relação dos presos com os ataques que aconteceram em Lages. Cumpri prisões preventivas de indivíduos suspeitos da prática dos atentados. Anterior a isso, eu já tinha representado a apreensão de um adolescente que se encontra no CASEP. E também representado por uma preventiva de um outro indivíduo. Então no total foram 10 e nós estamos ainda em andamento nas investigações. Com o grupo foram apreendidas carteiras de cigarro, panos e outros materiais com indícios de coquetel molotov. Um chevette prata também foi recolhido pela polícia. Um dos integrantes do grupo já está detido no presídio masculino e também foi indiciado na própria unidade prisional. Todos os envolvidos já possuem passagens pela polícia. São suspeitos de no mínimo 4 atentados dos 7 ocorridos. Outras pessoas podem vir a ser presas no decorrer das investigações. Esses indivíduos estão a ser indiciados por compor organização criminosa, cortar objeto inflamável, explosivo, corrupção de menores, tráfico ou associação para o tráfico de drogas.